Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! A escola me traumatizou, animação. Bom, esse vídeo aqui é de um canal que eu não conheço, deixa eu ler aqui, o nome do canal é Drown Mask. Eu não sei se eu li certo, mas bom, eu não conheço o canal, mas esse título aqui, ele meio que já me fez me identificar de certa forma com as coisas que aconteceram comigo no colégio, né? Eu era muito zoado, eu tinha muito bullying com a minha pessoa e tal, mas tirando a parte do traumatismo, assim, de ser... Traumatismo? Não, falando assim parece que está mais caminhando. Bom, eu não fiquei traumatizado, graças a Deus, só me fez ficar mais forte, por assim dizer, como pessoa, como caráter, mas bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem as minhas reações e ver por que a escola traumatizou ele, beleza? Com certeza! Bom, vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Rei, tesapoderosa Black Shark está aqui! Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA Esse vídeo é patrocinado pelo Skillshare, mais informações na descrição. Há muito tempo atrás, minhas memórias de criança foram seladas dentro do enigma de Mileto. E para fazer esse vídeo, terei que libertar essas memórias tormentadoras. Peraí, antes de eu continuar, o pessoal no live falou para mim que esse cara tem 28 anos. É verídico isso? Porque o garoto parece que tem uma voz de 12, sei lá. Como irei quebrar esta relíquia? Coloquei um aparelho com o Superbonder no Jeremias e vou mandar ir para a escola. Oxi! Legal, eu pareço um titã! Vou comer pessoas! Olha, uma criança zoada! Vamos tirar sarro dela pela vida inteira da escola! Caraca, mano, é bem assim, hein? Ah, sim, eu estou lembrando de tudo. Tudo está voltando. Nossa! Maneiro. Como foi a vida de vocês na escola? Porque esse tipo de coisa é muito 50-50. Ou foi a parte mais absolutamente incrível da sua vida, que você só se divertiu e conheceu pessoas incríveis? Ou é uma vida cheia de treta porque você é um gremlin e ninguém gosta de gremlin? Ei! Desculpa, Thalinho, mas... Eu era um gremlin. Senhor masquinho pra você! No fundamental, eu era uma criança muito esquisita. Ei! Vou te meter uma surra! Além de ter uma aparência muito esquisita, eu gostava de coisas que ninguém gostava. O que é? Jogos, anime, desenhos e tal. Hoje em dia o pessoal mais gosta, mas antigamente isso era uma coisa que te afastava das pessoas. Aí tá bem que os tempos mudam, mas ainda tá uma porcaria bem que podia melhorar, né? Meu Deus, eu dou a verdade pra cinco reais. Jo, faça as malas. Nós vamos para a múlica. É, você tá certo. Oxi. Vamos voltar. No fundamental, eu não tive muitas brigas. Na verdade, o que eu mais tive no fundamental era a falta de respeito. O que você tá fazendo? Exorcizando satanás. Acho que a briga que mais me marcou no fundamental foi... Bem, eu gosto de chamar essa de... Caramba, isso escalou rápido. Na minha classe tinha um cara que ele tinha repetido um ou dois anos. Vamos chamar ele de Alface, porque o nome dele tem relação com isso e eu acho que fica engraçado. E Alface, se você estiver vendo esse vídeo, relaxa que não tem nenhuma mágoa com você. Sério mesmo, sem ressentimentos. Ele empurrava muito comigo. Teve até uma vez que ele puxou minha calça na educação física. Ainda bem que minha cueca não foi junto. Mas isso foi motivo suficiente pra eu usar cinto pelo resto do ano. Era tão desconfortável sentar com cinto. Odeio cintos. Mas então, a gente tava na educação física, eu tava conversando com um amigo meu e ele tinha uma pochete. Obrigado, amigo da pochete, por sempre me lembrar as utilidades da pochete. Mas então, a gente tava lá de boa até que o Alface veio encher a paciência. Ah, tá namorando. Ah, não, ele é meu amigo. É o cara da pochete. Ah, dá beijinho nele. Vai, beija. Sempre tem um imbecil. Por que você não vai tomar no... Uou! Entendeu nele, mas ele ficou tão puto com isso que ele incorporou o rio e me deu uma bicuda nas pernas. Ei! Nossa! Eu não sei o que aquele cara tinha de problema, velho. Podemos, por favor, pular uns meses? Ah, claro, mas fim. Eu não sinto minhas pernas. Depois que eu terminei o fundamental, eu acabei me mudando pra outra escola. E lá eu conheci uns caras que eles eram otakus pedidos que nem eu. Eles eram gente boa. E nessa escola, tinha uma supervisora que eu tenho quase certeza que ela caiu quando nasceu. E quando eu falo cair, eu tô querendo dizer... Meu, meu, meu. Ela tinha uma filosofia muito estúpida. Pra ela, quando aconteceu uma briga, o verdadeiro culpado é quem deu bola, quem revidou o primeiro cara. Em resumo, se eu te bater e você me bater de volta, você seria o cara errado dessa situação toda. Porque, supostamente, você deveria procurar a ajuda dela antes de resolver o problema com violência. Agora que eu falei em voz alta, até que isso faz meio que sentido, mas calma que você já vai entender o problema. Teve um dia que eu e meus amigos a gente comprou salgadinho pra comer. E nesse salgadinho veio umas Beyblade's que a gente encaixava e montava mais bonitinho. Só da verdade que eu colecionava também no salgadinho assim. Mareiro, maneiro, eu não sei. Mas então, a gente tava fazendo guerra de Beyblade na cadeira até que um dos babacas da classe chegou e sentou em cima do nada. Ô, sai de cima, vai quebrar. Não. Sai. Você me empurrou. Ih. Mano, o soco despedaçou o óculos dele. Esses óculos não custavam dinheiro pra caramba. E aí? Não quer pipoca, não? E quando a gente foi chamar a supervisora pra separar a briga, aconteceu mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu entendi. Então você empurrou ele ao invés de me chamar. Sim. E por causa disso, ele te deu um soco nos óculos super caros que sua mãe demorou pra comprar parceladamente. Sim. Ok. Suspense por uma semana. Que chaca! Então você, uma advertência. O quê? Isso não é justo. Masquinho, você é retornado que nem ela. Fala alguma coisa na língua dela. Tu é doida, tia. Sério, vem dessa situação, eu não sei como a mãe dele não foi pra cima da supervisora, velho. O irritante que a gente tá na escola, a gente deve estar aprendendo e não sofrendo. Mas quer conhecer o lugar que dá pra aprender? No Skillshare. O conceito desse site é bem simples. É uma comunidade online, mas já baseia em cima do vídeo. Cara, é bom, hein? Lá tem muito tema. Tem arte, edição, animação, marketing, produção global de plug-up. Tá brincando, isso daí não tem. Mas é verdade, tem bastante coisa lá. Muito tema. Eu até relembrei meus conceitos de animação assistindo a aula do Lucas. Obrigado, sensei. E você pode experimentar usando um dos meus convites. Com isso, você pode tomar conta premium de grátis só pra gastar. E se você gostar, sabe que o valor da conta é menos de 10 dólares, então é um preço legal. Mas lembrando que só tem mil convites, então... É, pode acabar rápido. É, eu acho que eu nem botei um tópico, já deve ter acabado. Aprender esse é o momento. Você vai o quê? Tentar aprender conversando com micro-ondas? Tales, você aprendeu muita sabedoria comigo. Não use blasfemiar meu nome. Bom, eu juro por Deus que eu vou queimar sua cara até criar um plug grotesco. Que isso? Tá. Ah, desculpa, sensei. Vamos pro vídeo. Geralmente, a gente era incomodado por esse grupo de babacas todos os dias. Teve um dia que eles começaram a jogar bola de papel na gente. Mano. Dia em... Inteiro. Não tô falando por uma aula, foi o dia inteiro. Mas que saco, tio, para! Me obriga. No momento de raiva... Uh... E aí, apoia. É sério? Eu devia ter pensado melhor nisso. É. Oi, masquinho, você por aqui de novo no inferno? A terra já não é o inferno? Bem, eu posso morrer de volta de novo se quiser, mas com uma condição. No futuro, você terá que cuidar da minha cachorrinha, tudo bem? Ok. Você é lepozinha? Não. O pior é que eu sempre reclamava por meus pais e eles não me davam ouvidos porque a minha reclamação era tão constante que eles pensavam que eu mentia. Então, paz das crianças do Brasil. Se vocês escutarem seus filhos reclamando da escola, falando que eles estão apanhando, faz alguma coisa! Ah, mas você pensa que eu perdia todas as brigas? Bem, na verdade, eu perdi assim. Mas teve uma que eu fui muito inteligente. Lembre-se de não vencer na luta, mas sim na estratégia. Tinha um cara e ele era de duas séries acima da minha. E ele incomodava meus amigos e eu. Eu não sei porquê, nunca tem motivo na verdade. Mas bem, teve um dia que ele estava bebendo água e o masquinho teve uma ideia. Eu saí correndo e pati nele com tudo. Aí ele ficou todo molhado com água. Aí depois disso, saí correndo de novo. Mas, obviamente, ele me alcançou, pegou todas as minhas coisas, jogou no chão, chutou. Mas, tudo isso fazia parte de meu plano. Jorge! Jorge, o que você está fazendo? Caralho, é orgulhoso. Ele me empurrou e saiu correndo. Não, Jorge. Mesmo que ele tenha te empurrado, você deveria ter me procurado antes de ir pra cima dele. Então, vem comigo. Caraca, estrategia, Eu adoro o picolé. O volato é que, além desses caras, meus professores também não gostavam de mim. Principalmente, uma professora de matemática. Teve até uma vez que... Velho, eu não sei porquê ela não gosta de mim. Você não acha que você está exagerando? Ah, é? Ok, vocês estão com alguma dúvida? Então, vamos voltar pra matéria. Sério, se isso não provar, porque ela não gostava de mim, eu não sei mais como provar, velho. Outro problema que a gente tinha na escola era a educação física. Já que a gente era do grupo do pessoal odiado da turma, a gente sempre era o último a ser escolhido. Então, a gente sempre matava aula pra jogar Game Boy e Pokémon. E por causa das faltas, eu quase repetia a educação física. Vocês acreditam que isso exige? Dá pra ficar de recuperação de educação física? Mas então, uma história que eu tenho foi durante uma partida de vôlei. Só pra vocês não entenderem o contexto, a gente era odiado. Logo, quando alguém chutava e mandava uma bola pra gente, eles usavam toda a força que tinham. Tem uma vez que eu fui goleiro, pra me entender a bola, eu dei um soco, só que o Talinhos botou o dedão dentro do punho. Então, quando eu dei o soco, mano, meu dedão quase quebrou, velho. E ainda ficaram me zoando porque eu fiquei no jão sentindo dor. Mas então, voltando pro vôlei. O meu amigo tava de boaça na frente da rede, só esperando a aula acabar. E o cara deu uma daquelas batidas na bola de vôlei. E meu amigo, ele levantou a mão, só que a bola bateu bem em cima do dedo dele, um tortudo, o dedo dele virou um L. Nossa, agora a parte do dono está na tua mão. Caralho, não é que é verdade? Dois, depois disso, ele ficou muito tempo sem precisar fazer educação física. Ai, sortudo. Ai, caralho. Sortudo, eu quero ter meu dedo, seu filho da... Mas vamos falar no lado positivo da escola. Quando a gente matava a aula, a gente tinha mania de ir lá pro banheiro e meu amigo, ele pegava muito papel higiênico e soltava pela janela. Aí a gente saia correndo e tentava ver ele voando pelo vidro. Era muito bonito e muito divertido. A gente chamava esse papel higiênico de dragão. Isso era muito bom porque esse era um dos únicos momentos da escola que a gente realmente se divertia. Isso daí não é nada, rapaz. Tenta fazer isso daí com o papel higiênico borrado. Eu nunca fiz isso não, tá, gente? É só um exemplo. Aham, sei. Coisa tão boba ver um papel higiênico voando e ver onde ele ia cair, talvez em cima do carro, talvez em cima do poste, no jardim de alguém. Talvez na cara do hater. Era a única coisa que a gente tinha que era divertido fazer. Então, valeu, dragão. Você fez nossa vida na escola um pouquinho melhor. É... E acabou. Essa foi a última animação do canal. Eu sei que muita gente não entendeu o meu último vídeo ou porque talvez nem assistiu, mas... O canal não vai acabar. Eu só tô dando uma pausa com os desenhos que eu fazia antigamente. Mas os trabalhos atuais que eu fiz, como o vídeo da Expose, de responder perguntas, etc, vão continuar normalmente. ao invés de passar semanas desenhando pra expressar o que eu tô querendo dizer, eu vou editar. Eu vou mostrar de outras maneiras. Imagens do Google, vídeos de pessoas, mostrar com mais pugs. Eu queria agradecer muito ao Daniel Pinotti que me ajudou nessas últimas animações. E eu agradeço a vocês por terem me acompanhado até aqui. Então, vamos dar um chute nesse 2021 e tentar fazer esse ano ser incrível. Se cuida, gente. Até a próxima. Olha, eu tenho que ressaltar primeiro, antes de falar sobre o vídeo, que esse garoto é muito inteligente. Eu tô falando com o garoto porque ele provavelmente é bem mais novo do que eu. Então, mano, olha, você tá de parabéns. Eu gostei do teu canal já. A forma de você mostrar as coisas com as suas animações, cara, foi muito boa. E, mano, eu me identifiquei muito contigo, cara. Na moral, eu me identifiquei muito com você. Eu lembro de uma situação, eu tinha também um professor que eu achava, assim, eu acho que até hoje ele não gostava de mim. Eu não gosto de história, por exemplo, de aula de história. Eu nunca gostei de aula de história. Eu sou péssimo com história. Meu Deus do céu. Se você me perguntar qualquer coisa de história, de repente eu não vou saber. Eu sou muito ruim com isso, porque eu nunca gostei mesmo. Eu acho chato. E pra piorar, ainda tinha um professor que ao invés de me ajudar, não. Ele, sei lá, ele é basicamente igual a essa professora de matemática dele. Ele meio que cagava pra mim, tá ligado? Pra mim e pros meus amigos também que eram esquisitões. Enfim, o pessoal aqui na live tá falando que ele tem 28 anos mesmo, né? Então, beleza. Cara, eu... Caraca, a voz dele parece de um garoto de 12 anos, de 14, no máximo, assim, mas show, show de bola, show de bola. Tá de parabéns, cara. Espero que você tenha sucesso aí no teu canal. E só continuando aqui, mano, eu lembro também de uma situação que também eu passava, o que você passava também de os caras querer ficar zoando com a nossa cara, sendo que teve uma vez que eu fiquei tão bolado que eu parti pra cima do cara. Eu apanhei pra caraca, mas ele nunca mais implicou comigo. Eu lembro que tinha uma vez que falaram, eu não lembro se foi meu pai ou se foi outra pessoa, que diz que se você deixar esses caras zoarem você, tipo, bater em você e você não fazer nada, eles vão continuar fazendo isso até você se formar. Mas se você enfrentar eles ou até brigar com eles e tal, eles vão parar de fazer isso. E realmente, no meu caso, deu certo, só que eu apanhei muito. Mas pelo menos eu apanhei, mas dando um soco também. Eu dei uns dois socos pelo menos no cara e o cara deve ter dado pelo menos uns 100 em mim. Fiquei com a cara roxa, mas tudo bem. Pelo menos a minha camisa também do colégio ficou rasgada, achou de bola. Eu ainda não tinha o poder da Black Shark na época. Então, paciência. Mas realmente deu certo, pelo menos pra mim. Não sei, também o fator de eu ter crescido um pouquinho e ganhado um pouquinho de corpo também deve ter ajudado. Mas, enfim, faz parte. Mano, eu lembro que quando eu saí do ginásio e fui pro ensino médio, foi pro ensino médio? Não, não, na verdade foi da quarta série pra quinta série e eu tive que ir pra outro colégio porque no colégio que eu tava eu não tinha quinta série. Mas era do lado da outra praticamente. Eu tava no bebedouro, aí veio um filho da mãe e pá! Eu nem conheci os caras, mano, ele já chegou me dando pesco a tapa. Aí eu só falei assim, quem foi o idiota, caraca? Quando eu era pra trás, tinham cinco marmanjos maior do que eu. Eu fiquei, no pensamento. Ih, rapaz. Mas aí os caras tipo, meio que foi embora, assim, tipo, eu falei, caraca, mano, pô, botei moral. Acho que os caras acharam que eu sou maluco, sei lá. Eu mandei um brabo, assim, eu dei uma porradão no bebedouro. Eu falei, quem foi o idiota? Eu olhei pra trás e fiz assim, mano. É isso aí, a psicologia reversa. Você tá se cagando por dentro, mas você olha com cara de mal, fala, quem fez essa merda? Aí por dentro, eu... Mas só que por fora, estilo Jodos. Aí dá certo, os caras param. Comigo deu certo, entendeu? É dica do negão. Meu pau na tua mão. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui. Bom, ah, é, bom, vamos fazer o que eu sempre faço, primeiro. Bom, tô aqui no canal dele. Caraca, 5 milhões de vídeos de versão, agora que eu vi. Bom, daqui é já o Mask, né, vamos se inscrever no canal do cara. Se vocês quiserem outros vídeos do canal dele, é só perder, você já sabe como é que funciona, né? Bom, eu quero deixar o meu salve aí pra todos que vocês, vocês que são membros do canal aí, estão me ajudando no trabalho, a continuar com esse trabalho aí, né, trazendo vídeos para vocês. Ao mesmo tempo que eu divirto o dia de vocês, vocês também me divertem com os vídeos que vocês me mostram de canais como esse, por exemplo, que eu não conhecia, me diverti para caramba e ao mesmo tempo me identifiquei muito com uma pessoa em questão. Muito obrigado a vocês que, fazem do meu dia melhor e por isso também que eu tento fazer o seu dia melhor, ainda mais nessa época de coronga, né? É complicado. Gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos do Agente Negão, até a próxima e valeu! e valeu! e valeu! Obrigado.